A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Internet Toma! Tem mais um ali do lado! Meu Deus! E agora? Oh! Que sorte, hein? Todo mundo junto de novo! Tio de letra, nunca vamos falar sobre isso! Sorte que sobrevivemos! Tipo, dentro de seu corpo? Sim. Eu sei, porque eu só fiz. Mais cinco vezes. Uau... Olha esse lugar! Todos esses caminhos convergen até esse momento. Você provavelmente pode chegar a qualquer lugar do mundo daqui. Tem o portal! Isso é o que Gabriel estava falando. É o caminho de fora! Deve ser levado à base. A base é também onde esse criatura está. Ele está certo. Nós não temos ideia do que estamos caminhando. Isso pode ser perigoso! E agora? Entra ou não entra? Obrigado por ser tão bravo, Axel. Vai, Axel! Entra aí! Bora! Ai, vai logo! Você está falando demais já! Empurra ele! Você consegue! Para de enrolar! Para de enrolar! I just need to make sure I have everything all in me. I just need to make sure I have everything all in me. Stop stalling! You said you would go. Don't rush me! Ok? Here I go! I'm right behind you. Be safe up there, Axel. Ready or not, here I come. Ok. I'm so sorry! I can't wait for these things! Can't get off of me! It's hard! Uh... 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 Coitado E os outros? Estão vindo lá Porquinho Axel, claro que conheço Está por aqui, estamos vulneráveis aqui Sei lá Faz um buraco na terra e se esconde, pronto Vamos construir uma cabana, vamos construir uma casa na área Vamos construir uma cabana, né Ok, vamos construir Ok Nada como uma cabana de terra Oh, cara O que? O que? Vou te dizer algo Você tem que promete não se preocupar O que é? O que é isso? Eu tenho coquinhas Uma para mim Uma para Olivia Uma para Jesse Obrigada, Axel E o outro E o outro Coitado Oh Oh Dá um biscoito Vamos lá Jesse é boazinha Dividi, pô Dividi, pô Dividi, pô Ai, que mal Dividi, pô Dividi, pô Dividi, pô Dividi, pô Sem piadas Sem piadas Espero que eu gostaria disso Temos de ser positivos Temos de ser 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 Isso é exatamente Temos de ser Axel Eu estou certo, certo? Talvez Mas ela vai ser bem O que faz você pensar Isso? Ela tem que ser Vamos pensar em algo de amanhã Lucas está tentando ajudar O que a gente colocou no corpo? Não 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 Você sabe o que? Eu tenho que usar esse Porque eu sei como construir Mas isso não significa Eu não sei como Para romper as coisas Se você não afirma Agora que a gente sabe Como você realmente é Jesse, seu amigo Está bem fora da linha Eu não ia trazer Mas eu só posso Tomar tanto Deixa Axel Você não acha que ele está Na linha? Ele está na linha Talvez Ele não está na linha Você sabe Claro que você Ele está na linha Ele está na linha Ah, sim A linha A linha Você não conseguiu Um dia Petro pode ser morto Por causa de você Você está levando isso Muito longe, Axel Eu não tenho que levar isso Escute Por que não Eu só deixo E deixo vocês Isso Você não pode deixar Isso É perigoso Eu posso cuidar Eu posso cuidar Eu posso cuidar Isso o que Axel quer Ele deixa Ele deixar Você não vai O Lucas foi mal Mas assim A gente tem que dar Uma segunda chance Por que é isso? Porque eu estou Estarvando Ué, você comeu um biscoito Agora mesmo, cara Ih, chuva Obrigado por me acompanhar, Jessi Sim Sim E o que é isso? Beleza E o que é isso? O que é isso? O que é? Estamos esperando Vamos ser cuidado Tem que ser ele Tem as cores, né? E a nossa aventura continua no próximo vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo pra vocês E até! É muito estranho O que você dispense, little guy? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí